Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse filme é pro seu irmão mais velho, é pra sua priminha maior de idade, pra quem já faz faculdade, pros seus tios, até mesmo pros seus pais. É, porque eles vão vendo esse filme tudo o que vocês não veem quando estão assistindo o meu programa de manhã. Não, 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 não é nada disso que você tá pensando, não. Não, não, não acontece nada demais no meu filme. Até porque a minha vida, ela é regrada de ingenuidade. De alegria. Ah, e minha cor favorita é a branca, que é a cor da paz.